Olá, celebramos nesse mês a campanha Abril Verde, mobilização criada para aumentar a consciência da população sobre questões relativas à saúde, à segurança do trabalho e à prevenção de acidentes. No dia 13 de abril, o tema foi objeto de uma sessão do debate no plenário do Senado apresentado por mim e o requerimento desse evento. No dia 7 de abril, celebramos o Dia Mundial da Saúde. Hoje é dia 28, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Eu fui técnico de segurança do trabalho, fui supervisor e por isso me envolvo tanto que esse tema. No Brasil, a Lei nº 11.121, de 2005, prestou justa homenagem aos trabalhadores mortos. Reconheceu a importância da luta pela prevenção aos riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Instituiu o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Segundo a OIT, condições de trabalho inadequadas matam um trabalhador a cada 11 segundos no mundo. O Anuário Estatístico de Acidente do Trabalho de 2020 registrou um total de cerca de 450 mil acidentes de trabalho no Brasil, sendo 40 mil deles no meu estado, o Rio Grande do Sul. Dados apontam ainda que, somente em 2019, foram notificados 23 mil acidentes de trabalho nos frigoríficos, ou seja, 62 por dia. Entre 2016 e 2019 foram 85 mil acidentes de trabalho. Outra triste realidade é o trabalho escravo, é o trabalho infantil, que persistem, sendo que esse último, por ser, pode ser sete vezes maior do que apontam os dados, as pesquisas. O Abril Verde se consolida como um movimento que salva as vidas, que salva uma nação. para evitar acidentes, a palavra de ordem é prevenção, prevenção e prevenção.